Se tem um item que sempre me chamou atenção desde que eu cheguei aqui no Japão, era a Super Scope. Quando eu vi uma na loja, não tive dúvidas, eu comprei. E é essa aqui que tá no cenário. Se você me acompanha há algum tempo, você já deve perceber que eu sempre coloco ela em alguma parte do meu cenário. Ela pode mudar e tal, mas ela nunca deixa de aparecer. Porque vamos combinar, né? É um item bem legal. No vídeo de hoje eu vou contar a história desse acessório. A grande inovação que ele trouxe. Falar de todos os jogos lançados. As referências de Super Scope em outras mídias. E tudo isso é agora. Então, bora! Surpreendentemente, a Super Scope é um item barato e fácil de encontrar. Tanto aqui no Japão, quanto nos Estados Unidos e até mesmo aí no Brasil. A Super Scope é um acessório cheio de curiosidades. A primeira é logo no seu lançamento. Porque ela foi lançada primeiro nos Estados Unidos. Algo que não é muito comum. Geralmente, é lançado primeiro aqui no Japão. E ela foi lançada nos Estados Unidos em 1992. Sendo lançado por aqui no Japão apenas um ano depois, em 1993. E vou falar pra você, a Super Scope foi um acessório bem democrático. Ela não fez sucesso em lugar nenhum. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Em contrapartida, a sua antecessora, a Zapper, fez bastante sucesso e vendeu muito bem. Tanto no NES, quanto no Famicom. Outra coisa é que a SEGA fez uma espécie de clone da Super Scope. A Menacer, que foi feita por um Mega Drive e era bem semelhante. Não era bem uma bazuca, como a Super Scope. Mas tinha sensores, eram sinais infravermelhos. Enfim, era o mesmo conceito. E teve desempenho semelhante também. O interessante é que a Menacer era compatível com o game Letal Enforces de Mega Drive. Um game de tiro que estava bombando na época. Eu não tinha Mega Drive, mas aluguei muito esse jogo no Super Nintendo. Mas o vídeo de hoje não é sobre a Menacer. E sim, sobre a Super Scope. Então, vamos voltar pra ela. A principal inovação. A Super Scope tem algo bem peculiar. Você não vê fios ligando ela ao console. A sua alimentação de energia vinha de 6 pilhas pequenas. Que duravam pouco mais de 4 horas e já era. Pra calibrar na TV, havia um receptor barra sensor. Que era ligado na entrada dos controles do Super Nintendo. E colocada em cima da TV. As propagandas do Super Scope enfatizavam que a Bazuca era sem fio. Pois, em 1992, aparelhos sem fio eram bem raros. Falando em propagandas, os flyers japoneses e americanos eram bem diferentes. No ocidente, a Super Scope era altamente incorporada ao jogo Battle Clash. No Japão, chamado de Space Bazuca. Esse jogo encalhou nas prateleiras dos Estados Unidos. A ponto da Toy R Us, famosa loja de brinquedos. Vendê-los a preços abaixo do custo. Já por aqui no Japão, a Super Scope era vinculada ao recém feito filme do Mario. Que estava passando nos cinemas. Inclusive, a Super Scope aparece até no filme. Já falei das propagandas impressas. Agora, vamos falar das propagandas televisivas. Que tinham um conceito bem parecido. No comercial americano, aparecia um garoto usando a Super Scope com toda a liberdade. E na tela da TV, o jogo Battle Clash. A new game is here for your Super NES Super Scope. So prepare yourself, because this one fights back. Introducing Battle Clash. Tending levels where monster machines get totally in your face. Battle Clash. It's more than a game. It's a breakthrough. Have you been inside all day? Only on the Super Nintendo Entertainment System. O comercial japonês mostrava o filme do Mario. Aquela bomba. Com Mario e Luigi do filme usando a Super Scope. Super Scope. O que é que o Mario tem? Super Scope. Super Famicom no mundo. Super ScopeINS. Super Scope. Super Scope 6. Estão a Khôngy por 1. Estão successfuls. Depois foi lançado outro comercial, mostrando mais jogos do Super Scope, com uma dança coreografada com várias pessoas, segurando o acessório. Os jogos, não vou enganar vocês não, foram lançados apenas 12 jogos para Super Scope, sendo que uma fita já acompanhava o acessório, essa aqui ó, a Super Scope 6. Esse número 6 se refere ao número de jogos que tem nesse cartuchinho aqui, são 6 jogos. Então vamos começar por ele né, quais são os 6 jogos que tem aqui? Tem duas versões de Blasties, a A e a B. A versão A é um Tetris lateral, em que você pode atirar nos blocos com a Super Scope, e nesses blocos que você acerta, eles desaparecem, aí forma figuras que se encaixam melhor para formar a linha do Tetris. Bom, é isso, a versão B é uma espécie de Columns, você atira nos blocos e eles vão mudando de cor, e o objetivo é formar blocos com as mesmas cores, tanto na horizontal quanto na vertical. Mall Patrol, é um jogo em que você atira nos bichinhos que saem dos buracos, mas pode atirar apenas nos roxos, os rosas você tem que poupar. Depois, tem 3 versões do jogo Laser Blazer, que é um jogo de nave, mas não é um shumup. Os 3 tipos são Intercept, Engage e Confront. No Intercept, você tem o objetivo de atirar em mísseis, cada um a uma certa distância. Esse é o jogo mais divertido para mim. O Engage se assemelha muito ao After Banner, só que você não vê sua nave, e atira com a Super Scope. No Confront, parece uma espécie de Space Invaders da época. O objetivo é acertar os inimigos antes que eles se aproximem de você. Yoshi Safari é um jogo que eu tenho aqui, com caixa e manual. Como sempre, parece zerado. O manual tem uma ilustração da Super Scope, dizendo o que cada botão faz. Explica o funcionamento do game, o modo correto de usar a Super Scope na TV, e uma ilustração bem engraçada do Mario montado no Yoshi. Mostra que também dá para jogar pelo controle comum. A explicação dos menus, outra ilustração massa do Mario e do Yoshi com a Super Scope, e termina com a explicação do que cada item do jogo faz, junto com o desenho dos inimigos. Aí você vê a capa, contra capa e o jogo. Esse jogo dá para resumir como um Mario Kart, com aquele efeito do Mode 7, mas que em vez de correr, você atira nos inimigos. Battle Clash é um jogo de mechas, e você usa a Super Scope como direcional, e também para mirar nesses robôs gigantes. Bazooka Blitzkrieg. Nesse jogo, você atira em ciborgues, helicópteros, drones, com a Super Scope, em vários cenários. E a tela tem um scroll lateral automático, para muitos é considerado o melhor jogo para a Super Scope. O jogo The Hunt for Hedge October, ou Caçada ao Outubro Vermelho, não é um jogo da Super Scope, mas com o acessório, você pode jogar uma fase bônus. Lamborghini American Challenge é um jogo de corrida, até famoso, conhecido principalmente por ser parecido com Top Gear. Com a Super Scope, você acessa um modo diferente, em que você explode os carros concorrentes. É... Dá uma olhada aí, vai. Mano, eu não sei se isso é sensacional, ou se é bizarro. Metal Combat Falcons Revenge. É a sequência de Battle Clash, sendo jogos bem parecidos. Quando eu fui colocar para jogar, eu falei, cara, é o mesmo jogo. Operation Thunderbolt. Bom, o melhor que dá para se falar para definir esse jogo, é que é um FPS da época. Lançado primeiro para os arcades pela Taito, e quando foi portado para o Super Nintendo, ganhou a compatibilidade com a Super Scope. Revolution X. Outro jogo de arcade, que foi portado para a Super Nintendo, e ganhou compatibilidade com a Super Scope. Esse game ficou conhecido pelo Enredo. Os integrantes da banda Aerosmith foram sequestrados, e você tem que resgatá-los, dando tiro em todo mundo. Terminator 2 The Arcade Game. Jogo de tiro genérico pra caramba, baseado no filme Exterminador do Futuro 2. Também é porte de arcade, e que ganhou compatibilidade com a Super Scope do SNES. Team Star. Jogo de tiro meio faroeste, meio cartoon, bem divertido e colorido. Dá pra perder umas horinhas com esse jogo, e a Super Scope. Ex-Oni é um jogo no estilo After Banner também, mas a tela é automática e aleatória, te deixando até meio confuso. Imagina usando, além de tudo, a Super Scope. Bem, esses foram os jogos lançados para a Super Scope. Eu acho que nunca consegui no canal, mostrar todos os jogos feitos para um acessório. Mas me fala aí, o que você achou desses jogos? Como usar a Super Scope? Como falei pra vocês, ele precisa de 6 pilhas AA, que encaixam aqui na parte de trás da Super Scope. O receptor barra sensor, é ligado na entrada do controle do Super Nintendo. Aí tem que calibrar mais ou menos, como fazíamos com o Wii. Aí colocamos o jogo, e pronto. O maior problema da Super Scope, pra mim, é o botão de tiro ser na parte superior. Isso é algo bem comum. Geralmente as armas tem um gatilho, e é quase intuitivo você procurar por ele. Os jogos lançados para o Super Scope, nunca foram tão elaborados e atrativos. O que não compensava o valor do acessório. E fora, que muitos dos jogos poderiam ser jogados, sem a necessidade dele. Aí, pra que você ia comprar um trambolho desse? Bom, mas chegou a hora da gente ver com detalhes a Super Scope. Vocês podem ver, que o lado esquerdo e direito, tem esses encaixes pra colocar o visor. Pra tanto destros, como canhotos poderem usar. Os botões estão na parte de cima, esse vermelho é pra atirar, o do meio é o pause, e o botão liga e desliga, e o turbo, são esses aqui. Abaixo, tem um outro botão de ação, e o suporte para os ombros. O receptor barra sensor, é retangular. A logo da Nintendo, e logo abaixo, escrito Super Scope. O sensor fica na parte da frente, e a entrada é igual a um controle de Super Nintendo. Vocês veem o cartão, que vinha junto com a Super Scope. Mostra exatamente, os botões que eu mencionei agora, e a pouco, e o verso, como calibrar a Super Scope. O manual da Super Scope, começa mostrando, o que vem junto da caixa. O corpo da Super Scope, o visor, o cartucho Super Scope 6, e o receptor. Depois, mostra as funções dos botões, onde encaixamos as pilhas, onde colocar o visor. Também ensina, como tirar o visor. Na página seguinte, como empunhar a bazuca. Depois, uma ilustração, do modo correto, de ligar a Super Scope, no videogame, e na TV. A distância correta, de calibrar, e jogar. Esse alvo, é exatamente, como se calibra, na tela da TV. Depois, terminando com as informações, mais técnicas, do acessório. O manual do jogo, vem uma ilustração do acessório, seguido, de explicações, de cada jogo. Começando, como entrar na tela, de seleção, e escolher, entre os seis jogos, disponíveis. E com dicas, de como é o mecanismo, de cada jogo. Playstress A e B, Mall Patrol, e os três modos, do Laser Blazer. Intercept, Engage, e Confront. O cartucho, tem uma ilustração, que é a compilação, dos seis jogos, que tem nele. E esse cartucho, é bem fácil, de achar nas lojas, viu? E é barato. A Super Scope, apareceu no filme do Mario, como eu falei. Tanto sendo usado, pelos vilões, como pelos irmãos Mario. No jogo, Smash Bros, virou arma do jogo também. E fez outras aparições menores, em jogos da Nintendo. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Conhecia a Super Scope? O que você achou dos jogos dela? Me fala aí nos comentários. Ah, e me segue lá no Instagram. Lá eu posto fotos exclusivas, da Super Scope, além de bastidores, aqui do canal. O Instagram, e o Twitter, é arroba, Vitor Isui. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí